Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A primeira casa da mulher brasileira faz nos dois primeiros meses quase 4 mil atendimentos. E ainda nesta edição. Quase 6 milhões de reais são liberados para ações de socorro e reconstrução nos municípios de Santa Catarina atingidos por um tornado. Hoje a presidenta Dilma Rousseff esteve na região de Xancherê e Ponte Serrada. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase 6 milhões de reais foram liberados para ações de socorro e reconstrução nos municípios do oeste de Santa Catarina atingidos por um tornado na segunda-feira passada. Hoje a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou a região de Xancherê e Ponte Serrada. Uma semana depois da passagem do tornado que atingiu parte de Xancherê e de Ponte Serrada no oeste de Santa Catarina, o cenário ainda é de destruição. A presidenta Dilma Rousseff chegou cedo à região e sobrevoou as áreas mais afetadas. Em seguida, visitou o ginásio municipal de Xancherê, que ficou completamente destruído. Na hora em que o tornado passou, cerca de 30 adolescentes entre 13 e 16 anos treinavam no local. A Alana Alves, de 16, era uma das jovens e conta que tudo aconteceu muito rápido. Aí começou a quebrar tudo, as gurias se desesperaram, os vidros começaram a bater, o chão tremia muito, a arquibancada tremia muito e o posse da frente balançava bastante. E a gente estava com bastante medo, só que a gente não sabia o que estava acontecendo. A Vanessa pensou que era uma chuva forte. A gente pensou que fosse um temporal, normal, porque como a gente está sempre no ginásio, o barulho da chuva faz barulho. Foi o professor Valdir Marical que levou os adolescentes para um vestiário embaixo das arquibancadas e salvou a vida dos jovens. Foi o terror, porque ali balançou, começou a tremer, começou os vidros voar de lá. E eu, na realidade, não vi que caiu o ginásio. E aí, quando a gente saiu da proteção, eu olhei e já não tinha mais o ginásio ali. Depois da visita ao ginásio de Xancherê, a presidenta Dilma Rousseff seguiu aqui para a prefeitura da cidade, onde participou de uma reunião de trabalho. A presidenta prestou solidariedade às vítimas e famílias afetadas pelo tornado e anunciou as ações de apoio federal que estão sendo colocadas em prática. O governo federal está aqui junto com os dois prefeitos e com o governador Colombo para assegurar recursos suficientes para que essa reconstrução seja o mais rápido, o mais ágil e o menos burocrática possível do ponto de vista dos recursos do governo. O governo federal reconheceu situação de calamidade pública em Xancherê e de emergência em Ponte Serrada, o que facilita o repasse de recursos. 200 militares do Exército foram para a região para apoiar as ações emergenciais e foram distribuídos kits de assistência humanitária para as vítimas. O governo autorizou o repasse de quase 3 milhões de reais para Santa Catarina para ações de socorro e assistência às vítimas nas duas cidades e de outros 3 milhões para a reconstrução do ginásio de Xancherê. As pessoas que foram atingidas também poderão sacar até 6.200 reais do fundo de garantia. O governo federal liberou também o pagamento antecipado de benefícios como o de prestação continuada e do Bolsa Família para moradores de Xancherê. A presidenta anunciou que vai liberar mais recursos para a reconstrução de casas destruídas nos dois municípios. O investimento vai ser definido a partir de relatórios da Defesa Civil e liberado pela Caixa Econômica, que poderá usar o programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos participar dessa reconstrução de forma bastante firme, como sempre fizemos aqui em Santa Catarina. Eu estava olhando, governador, que nós, na questão da reconstrução e do processo de recuperação imediato, nós investimos de 11 até 14 aqui em Santa Catarina, acima de 300 milhões. E na fase de prevenção, no que se refere à prevenção, 500 milhões. Fora as outras obras, estou falando em relação a desastres. E eu acredito que aqui nós aprendemos muito. Eu acho que se hoje o governo federal tem essa parceria com o governo do Estado, é porque as defesas civis, elas se estruturaram. Elas são hoje capazes de ter uma ação rápida. A presidenta também falou em Xancherê sobre o projeto de terceirização em votação no Congresso Nacional. A terceirização tem de estar ancorada em duas exigências. De um lado, o pagamento de imposto, porque nós não podemos virar um país em que ninguém paga imposto. Porque você aceitará uma relação que eles chamam de pejotização, ou seja, transformar em pessoa jurídica todos os integrantes de uma empresa. Com isso, você não teria pagamentos de impostos, principalmente de contribuições previdenciárias. Ou também transformar em pejotização, significa, por outro lado, a perda de direitos trabalhistas relevantes conquistados ao longo de tempo. Então, eu acho que tem de ter um equilíbrio. O governo acha que tem de ter um equilíbrio. Reconhece a importância de ter uma legislação sobre terceirização e acha que tem de ter esse equilíbrio que significa, sobretudo, que você não elimina a diferença entre atividades fins e atividades meios para todas as atividades existentes numa economia. Foi reconhecida a situação de emergência em dez municípios do estado da Bahia por causa da seca. São eles Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Centossé, Sobradinho e Uauá. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que as prefeituras recebam a ajuda federal para assistência às vítimas e também para outras ações emergenciais. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota neste domingo dizendo ser inaceitável a execução do brasileiro Rodrigo Goulart, de 42 anos, condenado à morte por tráfico de drogas. O presidente indonésio negou o pedido de clemência, o que colocou Rodrigo na lista dos próximos prisioneiros a serem executados. Cartas foram enviadas pela presidenta Dilma Rousseff em favor do brasileiro, mas sem êxito. Em janeiro, Marcos Archer foi fuzilado pelo mesmo motivo. Faltam menos de 500 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O Comitê Paralímpico fez nesta segunda-feira um balanço do que esperar dos Jogos no ano que vem. Os investimentos do governo federal na preparação dos para-atletas é de quase 40 milhões de reais. Serão mais de 4 mil atletas de 178 países. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro, apresentada nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, é colocar o Brasil em quinto lugar do ranking geral dos Jogos Paralímpicos de 2016. Na última edição, a de Londres, em 2012. A delegação brasileira ficou em sétimo lugar. Uma série de iniciativas é de trazer a preparação do atleta mais sob medida para cada um dos atletas, para que eles possam ter melhor condição de treinamento, ter melhor equipamento, ter melhor remuneração, competir contra seus principais adversários de uma forma mais frequente. O governo federal hoje é o maior parceiro. Nós temos patrocínios no esporte paralímpico que vem de estatais, que vem do próprio Ministério do Esporte. Então, um percentual muito grande vem do governo federal, como também a gente tem parcerias em municípios e estados. O total de investimentos do Ministério do Esporte na preparação dos para-atletas para os Jogos de 2016 chega a 39 milhões e 800 mil reais. Além disso, são mais de 1.300 atletas de alto rendimento com deficiência que recebem o Bolsa Atleta do governo federal, que permite que se dediquem exclusivamente ao treinamento. Para garantir que o público com deficiência e, claro, os para-atletas sejam bem recebidos nas competições, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está acompanhando de perto a acessibilidade das obras com investimentos federais. Os centros de iniciação ao desporto, as obras viárias, como metrô, VLT, todo o trabalho que se faz em aeroportos hoje, que já são acessíveis, os aeroportos brasileiros melhoraram muito com a Copa, e agora queremos tornar esses aeroportos ainda mais acessíveis. E mais oito atletas paraolímpicos serão contemplados com a Bolsa Pódio. Os valores mensais variam de 5 mil a 15 mil reais. A Bolsa faz parte do Plano Brasil Medalhas, que investirá mais um bilhão de reais até 2016 em 21 modalidades olímpicas e 15 paraolímpicas, com chances de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Parolímpicos do Rio de Janeiro. A primeira Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em fevereiro deste ano, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, atendeu nos primeiros 60 dias de funcionamento quase 1.500 mulheres. Como cada uma delas pode passar por mais de uma especialidade, como assistência psicossocial e orientação profissional, foram contabilizados mais de 4 mil atendimentos. Na Casa da Mulher Brasileira são oferecidos todos os serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência. Delegacia policial, promotoria de gênero, defensoria pública, vara de gênero, assistência psicossocial e até orientações sobre qualificação profissional. A Casa da Mulher Brasileira do Distrito Federal será a segunda unidade a ser aberta. Criado para promover a cultura brasileira, o Programa Nacional de Apoio à Cultura foi implementado pela Lei Rouanet de 1991. Um dos principais desafios agora é conquistar patrocínios fora do eixo Rio-São Paulo. Com os recursos recebidos de um patrocinador, essa mostra de filmes exibe de graça centenas de vídeos produzidos em várias partes do país para o público de Brasília e de outras três capitais. A produção independente, produção autoral, inventiva brasileira, ela é, além de fantástica, incrível, ela é crescente, ela é a cada ano um volume maior. A mostra é exemplo de um dos projetos contemplados pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura. É importante a Lei Rouanet, os mecanismos e incentivos serem voltados não só à produção das obras audiovisuais, porque não adianta, quer dizer, é só uma parte do processo as obras serem produzidas, né? Mas essas obras precisam chegar ao público, né? Porque a cultura só faz sentido se ela chega até as pessoas, né? Criada em 1991, a Lei Rouanet é hoje um dos principais instrumentos de estímulo à produção, distribuição e acesso à cultura no país. Os incentivos fiscais são um dos atrativos para quem investe num projeto cultural em áreas como teatro, literatura, música, cinema e artes visuais. O patrocinador pode abater no imposto de renda até 100% do valor empenhado. Mais de 6 mil projetos aprovados por ano, cerca de 2 mil conseguem patrocínio ou doação. Segundo o Ministério da Cultura, um dos principais desafios é sensibilizar as empresas e as pessoas físicas com capacidade de investimento sobre a importância de apoiar a arte e cultura em todo o país. As vantagens vão além dos incentivos fiscais que ultrapassam 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. De acordo com o Ministério, toda a sociedade sai ganhando. Outro desafio, segundo o secretário, é conquistar patrocínios de outros estados, já que 80% dos investidores ainda estão concentrados no eixo Rio e São Paulo. O desafio que a gente tem é estimular empresas, pessoas com capacidade de doação em outras regiões para tentar equilibrar melhor esse investimento nos projetos culturais, porque tem projetos interessantes em todas as regiões do Brasil. E atenção, as inscrições da Lei Rouanet para novos projetos culturais ficam abertas de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Cultura. Com a Lei Anticorrupção, empresas que praticam crimes contra a administração pública passam a ser responsabilizadas por seus atos. Ela foi regulamentada no último mês de março. Hoje, as regras foram apresentadas a empresários do Estado de São Paulo. A punição em caso de crimes contra o Estado pode chegar a 20% do rendimento bruto da empresa. Quando não for possível calcular o valor, a punição pode alcançar 60 milhões de reais. A lei combate crimes empresariais, como fraudes e licitações, oferecimento de vantagem indevida a funcionário público ou pessoas a ele relacionadas e o uso de chamados laranjas. A Lei Anticorrupção foi sancionada em 2013, entrou em vigor em 2014 e foi regulamentada em um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff em março deste ano. É considerado um avanço no combate aos crimes contra a administração pública, pois passa a responsabilizar também as empresas, além das pessoas físicas. Quem se comprometer a colaborar com as investigações pode desfrutar dos acordos de leniência, que garantem a redução da pena sem abrir mão da obrigatoriedade de reparar o dano causado. O encontro entre governo e empresários teve a presença do ministro da Controladoria-Geral da União, CGU. Nós trouxemos alguns procedimentos do processo de responsabilização, quem tem competência para instaurar o processo. Disciplinamos também o conceito de faturamento bruto, para que haja... A lei diz que a base de cálculo da multa é o faturamento bruto, menos os impostos. Nós disciplinamos isso e disciplinamos também a gestão dos cadastros nacionais de empresas punidas e empresas inidonas e suspensas. Representantes do governo se reuniram hoje com o vice-presidente Michel Temer para discutir as articulações em torno das medidas provisórias de ajuste fiscal que estão aguardando votação no Congresso Nacional. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. Entre os participantes da reunião estavam o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas. De acordo com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, a medida provisória, que trata de assuntos como abono salarial e seguro-desemprego, deve ser votada ainda esta semana na Comissão Especial, que analisa o caso lá no Congresso. Já a medida provisória, que analisa questões relacionadas à Previdência Social, deve ser votada na Comissão Especial na semana que vem. O ministro Nelson Barbosa disse que governo e Congresso concordam sobre os principais pontos das medidas. Falta agora acertar os detalhes. Eu tenho confiança que essas MPs serão aprovadas preservando a essência das medidas. Os deputados, o Congresso, concordam com as medidas no seu caráter qualitativo, que é preciso ter uma carência, um tempo mínimo de contribuição, um tempo mínimo de casamento nas pensões por morte. Estamos discutindo qual é esse tempo mínimo. O Congresso concorda que é preciso ter um tempo mínimo de contribuição para o abono. Já chegamos a um acordo sobre isso, que esse tempo mínimo será de três meses. O Congresso concorda que é necessário salutar, nesse momento, elevar o período de trabalho para a primeira e para a segunda pedido de seguro-desemprego. Estamos discutindo que período é esse, se é 12 meses, se é 18 meses. Então, nós estamos negociando. Há uma concordância na direção, há uma discussão na quantidade, na intensidade dessa mudança. O ministro lembrou, por exemplo, Aline, que já há acordo para um tempo mínimo de três meses de trabalho para concessão do abono salarial. O benefício tem um valor de um salário mínimo e é concedido anualmente ao trabalhador que recebe até dois salários mínimos. Atualmente, não há tempo mínimo de trabalho que o empregado deve cumprir para receber o benefício. Aline. Muito obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realizou hoje em São Paulo o leilão de fontes alternativas de energia. Foram contratadas energia de usinas eólicas e também de termoelétricas. O preço médio negociado ficou em R$ 199,00 por megawatt-hora. O valor é 1,96% menor do que o preço inicial. 11 empreendimentos, sendo 8 térmicas e 3 eólicas participaram do leilão. A entrega da energia negociada para as distribuidoras será a partir de janeiro de 2016 para a térmica e em julho de 2017 para a eólica. Todos os contratos têm prazo de suprimento por 20 anos. Termina na próxima quinta-feira o prazo de entrega do imposto de renda. Quase 8,5 milhões de pessoas ainda não fizeram a declaração. Quem não declarar deve pagar multa. A contadora Rejane já está acostumada com essa pilha de documentos sempre que a data limite para a declaração do imposto de renda se aproxima. A papelada é de clientes que deixaram para a última hora. Tem um cliente agendado para o dia 30 de abril, às 14 horas, para iniciar o processo da declaração. Quase na prorrogação do segundo tempo. Praticamente na prorrogação. Quem acabou deixando para a última semana precisa ficar atento. Segundo a Receita Federal, o prazo do dia 30 de abril não vai ser prorrogado. E a multa para quem deixar de enviar a declaração a tempo é de, no mínimo, R$ 165,74. Quem perder o prazo está sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Essa multa pode ser pesada, porque mesmo que ele tenha pago o imposto, se ele não entregar a declaração, incide multa. A declaração referente ao exercício de 2015, ano base 2014, é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,55. Na declaração completa, é possível deduzir despesas médicas, além de gastos com educação, dependentes, empregada doméstica e contribuição à previdência complementar. O contribuinte também pode optar pela declaração com desconto simplificado. Nesse caso, a dedução está limitada a R$ 15.880,89. O supervisor, Joaquim Adir, garante que o sistema da Receita Federal está preparado para o grande volume de entrega de declarações desses últimos dias, mas aconselha o contribuinte a declarar o quanto antes, para evitar contratempos. A gente recomenda o contribuinte não deixar para a última hora, até porque ele pode ter um problema no seu provedor, no seu equipamento e principalmente correr atrás de documentos que ele precisa para a declaração. Para tirar qualquer dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda, basta acessar a página da Receita na internet. Dar condições para que os jovens rurais permaneçam no campo com produtividade e também com acesso à terra. Objetivos de um encontro de jovens do meio rural que começou hoje aqui em Brasília. Durante a abertura, o governo federal anunciou recursos de R$ 5 milhões para as cooperativas e também para associações do setor. Eles têm entre 18 e 29 anos e estão em busca de mais oportunidades para construir um futuro no campo, com cursos técnicos e o acesso à terra. Reunidos em Brasília, esses jovens participam do terceiro Festival da Juventude Rural. O encontro, que começou hoje, vai até o dia 30 de abril e reúne jovens de toda a América Latina. A agricultora Francisca Oliveira veio do Piauí para mostrar a experiência com o Programa Nacional do Crédito Fundiário, que financiou R$ 500 mil no assentamento de 20 famílias no interior do estado. A vida no campo, antes de ser beneficiária desse programa, era muito difícil. Por conta que não tínhamos água encanada, não tínhamos energia elétrica, não tínhamos casas, casas adequadas para a moradia. E hoje, depois do programa, já temos tudo isso. Durante a abertura do festival, o ministro do Desenvolvimento Agrário anunciou medidas para o setor, como o lançamento de um edital de R$ 5 milhões para cooperativas e associações da juventude rural e uma chamada pública de assistência técnica à extensão rural. São jovens rurais que querem permanecer no campo. E nós, do governo, com a participação da sociedade, temos o dever moral de trabalhar com toda determinação para que eles possam permanecer no campo com a vida digna e produzindo alimentos saudáveis para garantir cada vez mais a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. out. out.